Passei mal no restaurante, estava infartando. Pedi o dono do restaurante para me socorrer. Estava com minha esposa, já fiquei preocupado com ela de dirigir. Eu naquela situação, braço formigando, língua, dormecendo. Falei, estão chamando a minha senha. Vamos embora, chamei o dono do hospital, do restaurante, deixou as carinhas, me levou. Chegou lá, me deixou lá, botando um puçadinho em mim aqui. Fiquei lá para fazer uma triagem. Está lá. Mandaram eu entrar no consultório, chegou a minha vez, entrei, o cara nem olhou, falou, senta. Sentei, e aí está lá de cabeça abaixo, eu acho que finalizando o prontuário do paciente. De repente ele fez assim, ó. Pegou o telefone e filhou assim, vem ver quem está aqui. Nisso começou a entrar a enfermeira. Pastor Cláudio, o senhor aqui. Falei, eu estou morrendo. O senhor é muito engraçado, pastor. Falei, não. 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 Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. O médico falou assim. Pastor, o senhor não morre não, o senhor tem promessa. O que para os vícios, para as drogas? Eu perdi, perdi empresa, perdi casamento, perdi uns 12, 12 veículos. Perdi convívio com os meus filhos. Ah, e o pior ainda foi meus pais, né? Que eu, com os vícios, eu tirei a alegria de viver deles. Esses carros eram do ano? Não, só carrão. O senhor lembra? Os carros eram só carro do ano. Como que eu lembro? Por que que eu lembro? Pô, usou muita droga comigo. Eu? Eu? Você, hoje, né, bispo, né? O Rogério, formigão. Cheirou muito pó. Cheirou, fumou pedra. Fumou maconha, chá de cogumelo, lança, farra nos motéis do meu tio. Quantas farras você participou? Meu Deus. Pode falar? Pode. E lá na propriedade do meu pai, cansou de cheirar. A gente cheirava, era de metro. Mas eu não ia, não. Eu acho que você ia. Então, só eu, então. Cansou de cheirar comigo lá. Bom, pergunta no interior de São Paulo, cidadezinha de Lucélia, do Luciano Farinha, que era o meu apelido, Lu F. E do formigão, cabeção. Cabeçudo. Aguentava cheirar muito. Por que cabeçudo? Minha cabeça não é grande. Mas cabia muita farinha aí, pedra, hein? Eu tinha, desde pequena, prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário, pra dar uma bela e ter uma cagada. Ah, não dava, não. Dava, não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer é sentar numa privada, não é cagar e mijada, não. E passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, por que aqui todo mundo caga, menos eu? Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Diz, meu Deus, eu já seguro pela oito. Maurinho, o que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame de cerebral no pulmão e tava arriscado perder o pulmão. Só que hoje eu tive tanta fé que o caroço não está mais. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Maurinho, o que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame de cerebral no pulmão. O que? Eu saio desse lugar? Tá, sim. Cadê a dor de cabeça? Saiu. Saiu? Foi pagado, caralho. Foi pagado, caralho. Mentira. É isso ou vai? É pra glorificar de pé, igreja. Obrigado.